O Oceano do Futuro é algo que ainda está em jogo. Nós, Brasil, na presidência do G20 e nas outras instâncias em que estamos atuando também, estamos trabalhando junto com outros países, as organizações internacionais, a sociedade civil organizada para conseguir garantir que esse oceano seja saudável, que ele apresente soluções ambientais, sociais e econômicas que atendam a vida das pessoas, das comunidades costeiras, que atendam as necessidades de alimentação de uma população crescente e que nós possamos viver em harmonia com os nossos ecossistemas marinhos e utilizando e conservando seus recursos. O Oceans 20 é uma iniciativa muito importante para o sucesso da presidência brasileira do G20 e para o sucesso da concepção dos objetivos em geral, não só do Brasil, mas de todos os países, porque ele, ao mobilizar o conhecimento, a energia da sociedade civil e das organizações internacionais, ele apoia o processo governamental e também desafia esse processo governamental a ser mais efetivo e eficiente. E nós vivemos hoje uma sucessão de crises, crises simultâneas e concorrentes, que o secretário-geral das Nações Unidas classificou das três crises planetárias, mas eu acho que hoje, politicamente, no mundo, a gente vê que elas vão além, que elas estão ligadas ao esgotamento de um modelo, de um modelo de desenvolvimento, de um modelo de organização e de governança política. Então, e para os oceanos especificamente, que são o berço da vida na Terra e são essenciais para toda atividade humana, o que eu diria é para manter a ambição e a inovação, buscar não apenas melhorar o que a gente tem, mas novas formas de lidar com a ciência.